A festa junina do Farnel já virou tradição na cidade e esse ano não foi diferente. Teve fogueira, comida boa e o famoso caldo de quenga. Foi um arraiá pra lá de bom! A festa junina do Farnel já aconteceu, mas você pode ir no restaurante de quarta a domingo provar a deliciosa comida mineira. A festa junina do Farnel já aconteceu, mas você pode ir no restaurante de quarta a domingo provar a deliciosa comida mineira.